Olá pessoal, aqui quem fala é Araújo, Silvio Repórter, Beleza do Vale. Gente, hoje eu estou aqui em uma propriedade, mas olha gente, é uma bela de uma propriedade, eu tenho certeza que você vai gostar dessa propriedade. E ele está vendendo, olha, um preço fantástico, é um preço que você vai gostar, eu estou mostrando a propriedade para vocês. Mas antes de vocês verem a propriedade, vocês não se esqueçam, dá um like, compartilha e se inscreve no canal Beleza do Vale. Olha, é o canal Beleza do Vale, mas compartilha mesmo isso aí. Aquele que se interessar nessa propriedade, eu vou estar deixando o telefone na descrição desse vídeo, hein? É na descrição desse vídeo, você procura o Araújo, o Silvio Repórter, Beleza do Vale, que eu vou estar entrando em contato. É isso aí, vamos ver agora a propriedade aqui. Então pessoal, a propriedade é essa, a divisa é aqui nesse muro. Essa propriedade fica em registro, num bairro conhecido como Serrote. O nome desse bairro é Serrote, é o primeiro bairro de registro depois que você vem de São Paulo. Quando você vem de São Paulo, passa Juquiá e depois de Juquiá você já chega nesse bairro chamado Serrote, o primeiro bairro de registro. Ele, eu não lembro agora no momento a quilometragem dele, mas ele fica no primeiro posto pedágio, primeiro posto do pedágio, depois que você sai de registro para Juquiá. Essa propriedade é uma propriedade muito boa, são 3 mil metros quadrados, frente 50 metros, fundo mais 50 metros, lado direito 60 metros e lado esquerdo mais 60 metros. Essa propriedade não tem residência, na verdade é uma propriedade muito boa, mas para você é fazer a casa, transformar ela numa chácara, então é uma beleza. Você vai ver tudo direitinho, vai ter uma locução aí de um amigo também que gravou uma parte também, passou para mim, e você vai ver ele falando que ele é morador, ele mora aí, ele mora em São Paulo, mas ele tem uma propriedade aí também, né? Então eu vou mostrar tudo detalhadamente para você, beleza? Eu vou até o final do outro canto ali, para você ver. Só que a placa acho que sumiu ainda, não encontrou uma placa. Vai ter que fazer outra. Mas está no jeito de você querer vender agora, é só passar filmagem para quem vai comprar. Você tem uma criação de pássaro lá no fundo. Olha lá, vou te mostrar de perto eles, vou filmar em tela próxima. Olha o número 5 aqui, está vendo? Olha o muro que tem aqui, de vida o teu. Essa muração aqui é a divisa. Está vendo? Está tudo limpinho. Vou dar uma entrada aqui dentro. Beleza? Tem uns pássaros ali, eu não sei como é o nome. Estão voando ali no fundo. Olha o seu pé de goiaba. Ali é a minha casa. Aquele verde lá do outro lado já é o meu. Tudo roçadinho, tudo limpo. Então pessoal, estou deixando essa gravação que o amigo do proprietário gravou. E passou para ele, porque como ele quer vender, passou essa gravação para ele. Mas essa propriedade, aquela casa ali é desse rapaz que está falando aí. Mas essa propriedade, ela tem moradores já, tem bastante casa, veio bastante gente de São Paulo, porque foi feito um loteamento, né? E veio bastante gente. E comprou, foi comprando, comprando. Agora esse cidadão, ele falou que não entende nada da agricultura. E comprou a propriedade e agora está querendo vender. Ele está vendendo por um preço muito bom. Ele está pedindo 110 mil reais. Olha, só 110 mil reais o preço desses 3 mil metros quadrados. Você saindo da rodovia, você passa o pedágio. Você vindo de São Paulo, passa o pedágio. Depois do pedágio é mais ou menos uns 40, 50 metros. Já entra a direita e uma estrada muito boa. Para chegar no sítio é apenas 900, 900, 900 e poucos metros. Aí você já chega nessa propriedade. Que dá para você formar, olha, é uma linda chácara, porque tem nascente d'água, tem tudo. Então é uma beleza. Você quiser entrar em contato, você já entra em contato aqui com o Araújo Silva, né? Que estou responsável por a venda dessa propriedade aqui do amigo. Eu entro em contato com ele e vocês podem negociar, ok? Vou estar mostrando mais um pouquinho dessa propriedade e deixar o amigo falar mais um pouquinho sobre essa propriedade, beleza? É isso aí, pessoal. O meu está do lado aqui, tem uma parte limpa que eu limpei, outra que eu joguei veneno, o meu bananal eu joguei veneno. Então aqui é a nossa divisa. O seu está limpo aqui, limpo, limpo mesmo, olha. Chega a estar tostado, olha. Também, gente, eu esqueci de falar para vocês, tem escritura, tá? Foi desmembrado, foi feita a escritura. O rapaz não pegou ainda a escritura, mas a escritura já está prontinha no cartório. Está só aguardando o rapaz chamar ele para ele buscar a escritura, beleza? A estrada é muito boa. Essa estrada, saindo da Regis Bittencourt, você vai rodar 900 metros nessa estrada, muito boa. Aí você já chega nesse sítio, né? Da rodovia da Regis Bittencourt até o sítio, dá para ir de a pé, porque tem um pessoal de São Paulo que comprou, às vezes ele vem de ônibus para resolver algumas coisas, alguns problemas, tudo no cartório, que está tudo com a escritura pronta. Ele vem de ônibus, para na Regis Bittencourt e de lá ele vai para o sítio de a pé. Vai lá devagarzinho, anda 900 metros, você anda que nem percebe, e já está no sítio. Então é muito perto, muito perto mesmo, é uma beleza. E é isso aí, a propriedade é essa. Você vê esse muro aí, que é a divisa de um lado, depois tem do outro lado também que tem a cerca também, que divide também, e os fundos que está tudo cercado, né? É uma propriedade muito boa. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí, compartilha, se inscreve aí no canal, beleza? Valeu, é isso aí.